Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8Ps de alavancagem de pequenas empresas e nessa aula vou falar pra você como que você vende algo que o teu consumidor tem muita dificuldade pra entender, que é uma coisa complexa, é uma venda muito complexa de um produto ou um serviço muito difícil de ser entendido. Existem duas maneiras basicamente. A primeira maneira é você ensinar e a segunda maneira é você criar a visão de futuro, vamos dividir cada uma. Primeira maneira você ensinar, essa daí é muito simples porém trabalhosa, imagina que você tenha todos os pontos que o cliente tem que saber para que ele alavanque o valor dele, para que ele perceba mais valor do que preço, porque enquanto ele não entende o valor dele está muito baixo frente ao preço. Você por exemplo, vamos pegar você que está aqui assistindo, você compraria por 50 reais um esbriefs, não compraria? Por que você não compraria? Porque você não tem a mínima ideia do que é esbriefs, nem eu sei o que é esbriefs. Então se você não sabe o que é esbriefs, você não valoriza, porque você não valoriza aquilo que você não conhece, você não sabe. Então se eu falo, olha, eu vou vender por 50 reais, bom, preço, um esbriefs, o teu valor fica assim, mas o que é esbriefs? É bom ou é ruim? Será que vale mais ou vale menos? Então o teu valor percebido fica ali oscilando e você nunca consegue saber se aquele produto está barato, ou seja, valor maior do que o preço ou está caro, valor abaixo do preço. Se você não sabe, não consegue saber se o produto está caro ou barato, você não compra. E aí vender esbriefs? É muito difícil vender esbriefs. Então você tem que explicar para o seu consumidor o que é esbriefs. Agora como que você faz isso? Você já sabe que o seu principal objetivo na venda é você aumentar o valor percebido e não deixar que o valor percebido diminua, fazendo o que? Matando objeções. Esse é o seu principal objetivo. Porém, qual é a melhor maneira de você explicar sobre o seu negócio, sobre o seu produto, sobre a sua marca? Exatamente isso que eu estou fazendo agora. Essa é a melhor maneira. Imagina que você grave diversos vídeos pequenos que expliquem uma parte do seu produto ou seu serviço, se ele for muito complexo, quanto mais complexo, mais vídeos e você vai soltando esses vídeos paulatinamente no mercado e para aquelas pessoas que querem aprender mais sobre o seu produto ou seu serviço, para que elas consigam setar o valor ou mais baixo ou mais alto, digamos, preferência mais alto, você vai explicar. Então você vai explicar com pílulas. Por que? Porque no online a pessoa está distraída com o telefone, com o celular, com os barulhos em volta. Então no online é muito difícil você ficar, por exemplo, a quatro horas explicando o negócio. No presencial dá para você fazer isso usando diversas técnicas que eu uso na imersão 8p por exemplo, só que no online é muito difícil, no ao vivo até dá e mesmo assim já é bem complicado. No vídeo gravado como esse daqui é muito difícil você segurar a pessoa por mais de meia hora, 40 minutos, se bem que eu tenho os vídeos que são até maiores do que isso, mas tudo bem, não faça isso porque tem que ter técnica para isso. Então você explica paulatinamente em pílulas e aí você vai ensinando essa pessoa sobre o que é o seu negócio, sobre o que é a sua marca, o seu produto e uma dada hora você vai aquecendo esse lead, esse interessado, esse espectador, você vai aquecendo, aquecendo, aquecendo até que chega uma hora que ele compra. Por que? Porque ele entende, entendi, entendi e isso é bom para mim, pronto. E aí ele compra. Se ele entende o produto e entende que é bom para ele, ele compra. Se ele entende e entende que não é bom para ele, ele não compra. Então tudo bem, você não quer um cliente que olhe para o seu produto e fale, não vai ser bom para mim, mas eu vou comprar mesmo assim. Você não quer esse cara, porque ele lá na frente vai reclamar. Nossa, mas você falou que isso aqui dava certo, mas na verdade não dá. Não, no seu caso não dá mesmo. Então você quer que ele entenda. Ou seja, essa é a maneira de você ensinar. Ensinar é vender, vender é ensinar. Então quanto mais você ensina, maior é a probabilidade dele comprar de você. E você ensina no meio online, para ele comprar offline muitas vezes. É o meio offline. Já falei isso no vídeo também. Segunda maneira, criação de visão de futuro. Imagina o seguinte, todo mundo tem uma visão de futuro com relação ao que quer mediante um problema que enfrenta. Então se eu estou enfrentando um problema agora, eu gostaria de resolver esse problema e gostaria de ter uma determinada posição no futuro sem o problema. Essa é a visão de futuro. Quanto mais emocional for essa visão de futuro, mais a pessoa vai querer comprar o produto, que é apenas o meio para ela chegar no futuro, no futuro com problema resolvido e menos ela vai precisar entender como aquilo funciona. Então imagina que a pessoa, ela tenha uma doença, por exemplo. É muito difícil ela entender, ah não, é porque esse remédio vai agir em tal célula ou tal mecanismo do seu corpo e aí ele vai liberar uma substância. Você não quer entender isso. A pessoa quer saber o seguinte, cara, eu quero me ver livre disso. Como que eu faço? Ah ok, você faz o cerró, você vai fazer isso, isso e isso e aí vai acontecer isso daqui. E a pessoa fala, ok, eu não entendi o processo, tudo bem, eu não preciso entender e eu entendi o futuro, o ponto B que a gente chama, essa visão de futuro e eu quero estar lá. Mas como que eu confio que isso vai dar certo? E aí você entra com elementos de credibilidade, que eu já falei aqui inclusive, que é autoridade, prova social, prova concreta, várias histórias. Então com isso daí você mostra que você é confiável, que você sabe qual é o problema dele, que você sabe onde ele quer chegar e que você já fez várias pessoas saírem de onde ele está até onde ele quer chegar e não é ele que não vai conseguir fazer isso. Ou seja, você cria visão de futuro e gera credibilidade, essa é uma maneira. E a outra maneira é você explica o processo quando o processo é passivo de ser explicado, alguns processos nem dá para você explicar. Então com isso daí você consegue vender ou consegue esclarecer o que é e você consegue de fato fazer uma venda. Quando você usa o meio online para explicar é muito, muito, muito eficiente, porque você usa youtube, facebook, instagram, whatsapp, você usa qualquer coisa, você usa todos os meios diferentes para quem é visual, para quem é auditivo, para quem gosta de imagens, você usa todas as maneiras para didaticamente você explicar aquilo que você precisa explicar para que a pessoa confia em você e para que ela compre de você na sequência. Quando você usa o meio online também para criar visão de futuro também, lógico, você vai criar um vídeo, vai criar imagem, vai criar um texto sobre a visão de futuro e vai criar todo o contexto também para que ela confie em você. Se ela tem a confiança e a visão de futuro, ela compra de você também. Ok? Então essa técnica, essas duas maneiras são muito simples, trabalhosas, mas não complexas, simples e trabalhosas. E com isso daí você vai aumentar muito as suas vendas e me fala, se você tem um negócio de venda complexa, você anda ensinando para o seu mercado, você anda criando visão de futuro e criando credibilidade, se você não consegue fazer isso, você não vai vender. Bom, se você gostou dessa aula, compartilha, pega esse link, joga no youtube, joga no whatsapp, marca o seu amigo aqui embaixo ou em volta, em algum lugar aqui nesse vídeo, compartilha para que a gente consiga levar esse tipo de conhecimento para os pequenos negócios, para que eles tenham vidas mais dignas, porque essa é essa palavra né? Dignidade, é isso que está faltando no pequeno negócio brasileiro que luta que nem um louco, nem um touro para conseguir sobreviver, apenas sobreviver e essas técnicas conseguem fazer com que o negócio ele seja alavancado, uma maneira muito mais rápida. Então compartilha e se você quer saber mais, mais técnicas, mais estratégias de alavancagem de negócios, entra lá 8ps.com, número 8, P de Paulo, S de Sapo, 8ps.com para você descobrir mais sobre a imersão 8ps que é o meu treinamento de 50 horas de três dias, muito intenso, muito intenso, muito intenso sobre business, sobre negócio, como é que você alavanca o seu negócio, imersão 8ps e até 8ps.com, entra lá para descobrir se a imersão é para você ou não, tudo bem? Então até a nossa próxima aula e um grande abraço!